O ADT200 com o ronco do Dolly, o ADT200 com o motor YZ450 para andar na rua de boa, não quero, prefiro uma RMX da Suzuki, 400 e tanto, já completa, sem ter que futucar em nada, só chegar o rei no trem que ele fica forte. Cara, eu vou meter isso aqui e uma dessa. Já ia direto, já. Ia direto na RMX, se fosse pra jogar pra esse lado aí. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.